Para você, Piru é aquele carro tranquilo, sem graça, que serve para levar as crianças na escola e viajar com muita bagagem e pouca emoção? Então é melhor rever os seus conceitos. Essa aqui, a Audi RS6, tem rodas de 20 polegadas, tração integral e um motor V10 de 580 cavalos que com certeza vão tornar suas viagens bem mais interessantes. Vamos conferir. Graças aos 580 cavalos de potência, a RS6 acelerou de 0 a 100 km em apenas 4 segundos e 4 na nossa pista de teste. A velocidade máxima também foi impressionante. Na reta de 1.800 metros do campo de provas, ela chegou a 270,3 km por hora. Tudo com a segurança de freios superdimensionados, controle de estabilidade e tração integral. Um luxo que custa R$ 554.300. Esse botão aqui desperta toda a ira do RS6. Depois é só colocar o câmbio no modo escolhido, soltar o freio de estacionamento e curtir à vontade. São três modos aqui do câmbio de explosão do motorista. O D, que vocês conhecem bem. O modo manual, com trocas na alavanca ou no volante. E o S, que permite o gerenciamento mais esportivo. Falando em esportividade, a suspensão também tem três modos. O Comfort, mais confortável, como o próprio nome indica, Dynamic e Sport. A gente pode mudar aqui pelo joystick, Comfort para Dynamic, Sport com carro em movimento sem o menor problema. Ele deixa o carro mais rígido para uso em circuito ou para uso na rua. O Comfort é mais indicado para a rua. O Dynamic, se você quiser pegar uma serra, curtir uma tocada mais esportiva, também é bem legal. O Sport já fica bem duro. É recomendado mais para uso em circuitos. O volante do RS6 é bem completo também. É forrado em camurça. A gente tem aqui controles do áudio e outras funções. Além das trocas de marcha por meio das borboletas aqui, que ajudam bastante em uma pilotagem esportiva. O RS6 é um dos recordistas de velocidade da nossa pista. No teste, eu consegui chegar a 270,3 kmh real, com uma velocidade real. Agora a gente está acelerando aqui, já estamos passando de 240 kmh. Vamos ver quando é que a gente chega no ponteiro até a freada. Acho que é tal, 270 kmh. O RS6 é um dos recordistas de velocidade da nossa pista. O RS6 é um dos recordistas de velocidade da nossa pista. O RS6 é um dos recordistas de velocidade da nossa pista.